Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Sandro Gonzales. O Sandro já foi presidente do Cruzeiro, o Sandro é presidente do Conselho da Transpeso, fundador dessa empresa, é pastor e é uma honra receber você aqui hoje, meu irmão. A honra é minha, meu amigo, participar aqui com você, com esse podcast de tanta relevância e poder contar um pouquinho aqui da minha história. Amém, graças a Deus. Sandro, nós gostamos de entender o início da jornada dos nossos entrevistados e para isso eu quero te perguntar, você vem de família de empreendedores, isso começou com você, como que foi seu início? Não, isso não começou comigo, eu venho, na verdade, a nossa história de empresa familiar começa com os meus pais, meu pai é um imigrante espanhol e veio para o Brasil nos anos 50 e ele tinha um sonho, o sonho dele era dirigir caminhão, ser um motorista de caminhão. E aí ele então, depois de alguns anos trabalhando no comércio, em feira, vendendo verdura, carregando serviços assim, serviços corriqueiros do dia a dia, serviços simples, ele consegue uma oportunidade de, junto com alguns amigos, comprar um caminhãozinho, né, e aí ele começa a jornada dele com transporte rodoviário, primeiro transportando mercadorias mais leves, né, o ceasa, frutas, verduras, depois alçando voos mais distantes um pouco, de uma cidade para outra, de um estado para outro, e aí em 65, quase uma década depois de ele ter iniciado, né, ele chegou ao Brasil em 50, em 56 ele compra um caminhãozinho, em 65, em 65 ele começa, aí já casado com a minha mãe, ele começa a transpeça, e é o que a história da transpeça, né, que eu conto a minha trajetória na transpeça. Meu pai fundou essa empresa em 1965, ou seja, já são quase 60 anos, né, mesmo negócio, e eu começo a trabalhar com ele ali pelos anos, 82, 83, quando eu vou à faculdade, né, quando eu começo a minha faculdade, ele fala, olha, agora está na hora de você começar a me ajudar, preciso de você e tudo mais, e, então eu começo a minha trajetória na vida profissional. Que legal. Sandro, seu pai, então, ele já começou já em Belo Horizonte, lá já em Minas Gerais? Não, não, na verdade ele começou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Depois, né, começou essa jornada que eu te falei, nos anos 50, no Rio de Janeiro, mas depois, ali no início dos anos 60, ele vem pro Rio de Janeiro, ele é espanhol, né, aqui em Belo Horizonte, tem uma colônia grande de espanhóis e pessoas que o acolheram com muito carinho e o ajudaram bastante aqui, e aí ele começa essa jornada dele aqui, quer dizer, continua, né, aqui em Belo Horizonte. Entendi. E eu imagino, assim, como o filho de imigrante no Brasil, montando a empresa nessa jornada empreendedora, a gente sabe que a vida do empreendedor, principalmente no início, não é uma vida tão estável, né, tem alguns meses, alguns semestres são muito bons, outros não tão bons. Como que foi pra você crescer dentro desse contexto? É, eu começo a minha jornada profissional, André, como eu te disse, né, com 17, 18 anos de idade, eu tô ali, nós estamos ali nos anos 82, 83, e a empresa familiar é uma empresa de muitos desafios, ao mesmo tempo que ela é um potencial enorme para o empreendedorismo, para a geração de riqueza, para o rompimento, né, dos sonhos profissionais das pessoas, ela é um lugar que pode se transformar num ambiente muito tóxico da relação familiar, porque não é incomum os conflitos intergeracionais, né, pais com os filhos, pais com avós, filhos com netos, cada geração carrega a sua essência, a sua cultura, a sua forma de ver a vida, e não existe aqui um juízo de valores, dizer que uma geração tá certa, outra geração tá errada, uma geração é melhor, outra geração é pior, cada geração tem a sua característica. Eu começo a trabalhar com meu pai e começo a faculdade ao mesmo tempo, me formei em administração pela UFMG, Universidade Federal aqui de Minas Gerais. E nesse, deixa eu só te interromper nesse, você fez administração porque você já desejava trabalhar com seu pai, você já sabia isso desde sempre ou não? Eu fiz administração porque eu, era um curso que me encantava, né, eu fiz aqueles testes vocacionais e tudo, e gostava desse método de gestão, de relacionar com as pessoas, de administração, de modelos de liderança, então eu me encantava com aquilo. E quando eu entro na faculdade, a gente começa a aprender, né, nos livros, aquilo que deve fazer nos negócios, as novidades que a gente deve aplicar, os modelos de gestão, que vão evoluindo, né, a cada momento da história, e eu então começo a conversar com meu pai, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos mudar esse procedimento, vamos criar uma norma, vamos melhorar isso, melhorar aquilo outro, e invariavelmente a resposta dele era um sonoro não. Não, não precisa, não, não pode, não, tá funcionando, não, pra que gastar dinheiro com isso, não, pra que investir em aquilo. Isso acabou me desmotivando muito, sabe, André? Foram muitos não, muitos não, e a gente, é exatamente o que eu te dizia, esse desafio do conflito geracional entre as gerações, e o ambiente começava a se tornar muito tóxico, né, eu não queria mais trabalhar com meu pai, achava que eu então podia ir pra minha própria jornada, ter o meu próprio destino, né, mas assim, uma intervenção divina, eu soube superar todos aqueles não, com respeito, com dignidade, com honra, com uma boa conversa com meu pai, sabe, melhorando as minhas, os meus argumentos, eu acho que quando a gente ouve um não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar pra casa e melhorar a nossa argumentação, pra que aquele não possa, de alguma forma, se transformar em um sim. Então, foi isso que eu fiz, procurei melhorar um pouco os meus argumentos, procurei conversar, não somente com argumentos mais contundentes, com mais conteúdo, com mais embasamento, mas no momento certo também, né, às vezes a gente conversa o que é certo na hora errada, e aí a gente acaba perdendo a possibilidade de ter uma resposta positiva do nosso interlocutor, porque o momento não está apropriado. A Bíblia já bem diz que como maçãs de prata em salvas de ouro, assim, a boa conversa ao seu tempo, ou seja, tem que ter o bom argumento e tem que ter a hora certa de conversar. Às vezes eu tinha o bom argumento, mas eu conversava com meu pai na hora errada, no momento inapropriado, querendo resolver as coisas assim, no ímpeto, né, na força. E de repente, aqueles nãos começaram a ouvir a cada dez perguntas, eu ouvia vinte nãos. Depois a cada dez perguntas, eu começava a ouvir nove nãos e um sim. Opa, vi uma luz aqui no fundo do túnel. Aí a cada dez perguntas, eu ouvia cinco nãos e cinco sims. Olha aí. Então, de repente, a coisa foi mudando, o quadro foi mudando, o cenário foi se alterando, meu pai foi percebendo a minha disposição, o meu comprometimento, a minha capacidade. Pela graça de Deus, tudo que eu promovia na empresa resultava em mais produção, em melhor performance, em melhor gestão. E aí o trabalho ficou muito gostoso. Ou seja, aquele trabalho que inicialmente foi um trabalho muito difícil, sabe, muito custoso mesmo de se levar uma relação assim de muita carregada, de muita brutalidade emocional principalmente, né, os caminhos foram se abrindo. Então, assim, para quem está nos ouvindo, né, para quem é jovem, para quem trabalha no negócio familiar, junto com o pai, junto com a mãe, você às vezes é uma nova geração, está começando. Um pouquinho de paciência com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com o seu tio, né. Procure caminhar a segunda milha, como a Bíblia diz, procure, sabe, melhorar os seus argumentos, procure servi-los. Com certeza, Deus vai criar uma oportunidade, uma janela, para que a sua ideia, para que o seu plano seja implementado nesse negócio. E às vezes as pessoas se precipitam, e ao precipitarem, elas deixam o trabalho de cada família, vão empreender individualmente. Eu não estou dizendo que isso é um erro, mas pode ser um erro, né, pode ser um erro, e às vezes ele se mostra muito mais um erro do que um acerto. É muito mais fácil você pegar um negócio que existe e você crescer aquilo exponencialmente, do que você começar um negócio do zero. Sim, e foi o caminho que você tomou, né, sob sua gestão, a empresa cresceu exponencialmente. Mas antes disso, Sandro, você tocou num ponto que eu acho que é super válido para quem trabalha numa empresa familiar e é cristão. Você disse assim, eu voltei para casa, melhorei meus argumentos, tudo com muita honra. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o princípio da honra aplicado nesse contexto de negócios. Porque eu vejo, assim, um desequilíbrio de dois lados. Um lado acha que eu não devo honra nenhuma e tem que ser do meu jeito, e meu pai não me ouve porque ele não me respeita e acaba não honrando. E tem um desequilíbrio do outro lado que acha que honra é você concordar com tudo. Você não pode ter nenhuma discordância se não é desonra. Eu queria ouvir um pouco de você sobre essa questão do equilíbrio de honrar. Então, eu tenho isso como um princípio e um pilar fundamental na minha vida, na minha trajetória com os meus pais. Eu sou o filho mais velho e com certeza eu acabei de lançar o livro, depois você me passa aí seu endereço, André, que eu vou te presentear com um exemplar do meu livro chamado Valor das Pessoas. Que peso! Valor das Pessoas. Eu conto exatamente essa trajetória de essa jornada minha na Transpés por 30 anos. e muito do que eu alcancei com certeza está ligado a esse princípio da honra aos meus pais. Ou seja, ela é fundamental, ela é bíblica, ela é extremamente relevante. Você agir com respeito, você agir com dignidade, você não ser intempestivo nas ações, você não 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 arguir de uma forma insensata, ou desrespeitosa. Eu acho que é importante, como eu te disse, os conflitos geracionais, eles são importantíssimos para o futuro da humanidade. Se todas as gerações fossem iguais, nós estaríamos presos no mesmo tempo. Mas cada geração carrega a sua beleza, as suas fraquezas, as suas dificuldades e as suas virtudes também. Acho que isso tudo tem que ser colocado, como eu disse, sabe, André, os filhos, os netos, os descendentes têm que ter a liberdade de conversar com seus ascendentes, com seus pais, com seus tios, com seus avós, mas de uma forma muito respeitosa. Quando a gente faz isso, a gente não precisa concordar. Muitas e muitas vezes eu não concordava com meu pai, mas eu dizia para ele, pai, olha, eu não concordo com você nessa decisão, mas eu estou ao seu lado e eu te reconheço como autoridade. então vamos continuar trabalhando até que, de alguma forma, o meu nível de argumentação, o meu conteúdo, a minha história pudesse demonstrar para o meu pai que a razão estava comigo e não mais com ele. E aí foi quando os sims começaram a entrar no lugar dos nãos. A gente, muitas vezes, por receber um não, a gente abandona o barco, a gente abandona a posição, a gente abandona os nossos sonhos e talvez seja uma das fragilidades dessa geração mais atual, ainda que ela tenha muitas virtudes e muitas qualidades e muitas competências, mas as crianças não sabem receber não, o não nos fortalece, o não nos engrandece, o não nos faz maiores, o não nos dá oportunidade de crescer, porque se você recebe um não, você fala, poxa, eu vou trabalhar para que esse não se transforme num sim. então deixa eu me fortalecer nos meus argumentos, deixa eu me fortalecer no meu conhecimento, no meu nível de relação com esse assunto, com esse público, com essas pessoas e foi assim que eu consegui construir com meu pai uma relação de muita amizade, sabe, uma relação assim de muita beleza, né, e nós trabalhamos juntos até o final da vida dele, ele já faleceu alguns anos atrás e sempre assim eu honrava, né, as pessoas sempre viam a honra que a gente, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente tinha aos nossos pais, tanto ao meu pai quanto à minha mãe que ainda está viva, né, também merece toda a nossa honra e todo o nosso respeito, exatamente demonstrando o valor deles. Acho que isso é fundamental e carrega, né, nós bem sabemos, carrega uma bênção do céu sobre as nossas filhas. Eu acho que quando a gente aprende a exercer esse princípio da honra, os céus se abrem sobre nós. Não existe um sucesso que seja construído pela força do homem. O que a gente tem vem de Deus. Toda a boadá vem de Deus. Sabe, a gente pode fazer as mesmas coisas debaixo da mesma atmosfera, com as mesmas competências, com os mesmos recursos. Uns conseguem colher, outros não conseguem colher. Por quê? A diferença está no céu está aberto ou o céu está fechado. Nossa, sensacional, sensacional. Fala, pessoal. Uma pausa rápida aqui para te lembrar que essa temporada do Empreendendo no Reino está indo ao ar com o patrocínio do Portal Fé e Trabalho. Um portal onde você vai encontrar a intersecção entre cristianismo, economia e liberdade. Tudo aquilo que importa para você cristão empreendedor. Termina de ouvir esse papo e depois corre lá para o Portal Fé e Trabalho porque lá tem muito conteúdo rico. Siga eles também nas redes sociais porque com certeza você vai ser muito abençoado. Agora, bora voltar para a entrevista. Eu tenho o meu pastor ele costuma dizer algo que me abençoa muito. Ele fala honra tem tudo a ver com receber. Você que honra você está se colocando na posição de receber de Deus e receber daqueles a quem Deus enviou. Quando a gente pensa lá em Jesus em Cafarnaum a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres. Não diz que ele não quis. Diz que ele não pôde fazer muitos milagres e aí ele fala por conta da falta de fé das pessoas mas o que Jesus reclama ali é da honra. Ele fala um profeta não tem honra se não na sua casa. E aí Jesus nesse contexto ele faz uma reclamação uma advertência acerca da honra. Muitas vezes não honrar nos impede de receber da influência destes que Deus enviou. Muito bacana Sandro. Muito bacana. E aí você então toma essa decisão em determinado momento tem uma transição e você fica então na liderança da organização você assume aí a presidência da empresa certo? Exatamente. Foi algo assim natural não foi nem tão estruturado pensado a nossa família é um dos princípios que a gente carrega um dos nossos valores agimos com simplicidade nada de muito rebuscado nada de muito né e as coisas foram acontecendo naturalmente né eu fui crescendo dentro da organização meu pai foi adquirindo confiança em mim o tempo foi passando e ali de repente combinamos né entre nós falou poxa está na hora de você assumir agora a direção da Transpress e você nessa na direção a Transpress ela tem um crescimento assim exponencial inclusive em 2016 você é considerado o melhor CEO do Brasil né é o CEO mais admirado do Brasil né o CEO mais admirado do Brasil 2016 2017 em 2017 sou também eleito pela revista Forbes um dos CEOs um dos 25 CEOs mais importantes do Brasil e outros prêmios também tanto meus pessoais quanto da Transpress como eleita por três anos seguidos como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil no segmento de logística no segmento de transporte rodoviário na relação com os colaboradores quando acontece essa mudança na gestão a Transpress era uma empresa regional nós atuávamos principalmente em Minas né e a gente entendia que precisarmos alcançar novos mercados e aí a gente começa então a desenvolver um plano estratégico para ser uma empresa nacional vamos para São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Sul do Brasil né Bahia para o Norte e hoje a gente tem aí quase 25 filiais no Brasil todo atuamos de Norte a Sul do Brasil né com uma com uma frota muito expressiva com milhares aí de de caminhões isso também fruto de muito trabalho né de trabalho de planejamento estratégico de treinamento de colaboradores de funcionários comprometidos que fazem com que em um momento na história de todo empreendedor também né que ele passa a não mais tanto executar as coisas mas ele passa a mais ser alguém que inspire do que alguém que transpire ou seja o grande desafio de um CEO de uma empresa que tem quatro mil colaboradores não é fazer mas é inspirar porque ninguém pode fazer tanto que façam uma uma grande organização performar bem então é mais é inspirar as pessoas é passar a visão é ter um propósito definido é investir em treinamento e é isso que eu falo muito no meu livro sobre esse modelo de gestão humanizada as pessoas hoje não querem trabalhar por um salário né por uma remuneração elas querem trabalhar por um bom salário elas querem trabalhar por um propósito maior por alguma causa que mude o mundo e elas querem saber para onde elas estão indo ou seja elas querem ter uma visão clara do futuro né o líder é aquele que fala assim ó eu já estive lá no futuro eu sei que o futuro é brilhante eu vou te levar para lá comigo uau muito bom muito bom e eu queria te perguntar Sandro o seguinte todo esse conhecimento obviamente se adquire do ponto de vista técnico através de cursos livros e tudo mais mas eu tenho certeza que no desse ponto de vista de gestão de pessoas muitas coisas você aprendeu no seu relacionamento com Deus eu queria que você elencasse talvez algumas lições que você se vê executando ou se vê ensinando e inspirando outras pessoas que você aprendeu olha esse princípio aqui eu aprendi com Deus eu aprendi nas escrituras eu aprendi no meu relacionamento eclesiástico André interessante essa pergunta em uma ocasião quando recebi alguns desses prêmios que você mencionou eu fui entrevistado pelo Boechat Ricardo Boechat em Brasília em um auditório lá com mais de mil empresários no auditório Luiz Guimarães e eu não conhecia o Boechat pessoalmente foi a primeira vez que eu o via e o assessor dele disse pra mim assim Flores Sandro vá lá atrás ali onde o Boechat está combine com ele como é que vai ser a entrevista você sabe que o Boechat é sempre muito brincalhão às vezes ele coloca as pessoas aí numa saia justa combine com ele que ele vai te perguntar qual que é o tema da entrevista quais são os assuntos pra que fique tudo tranquilo aí cheguei lá e o Boechat me recebeu muito bem falou mineiro você que eu vou entrevistar me conta um pouco aí da sua história parará aquilo tudo então vamos falar disso vamos falar daquilo outro eu disse a ele assim eu sou seu fã você acompanha aí na mídia você é um ícone do nosso jornalismo televisão rádio tudo mais e eu quero tirar uma foto aqui com você não vamos tirar uma foto o Boechat era muito baixinho não sei se você já teve oportunidade de conhecê-lo pessoalmente mas ele não tinha mais do que um metro e sessenta e poucos de altura eu tenho quase dois metros de altura ele me disse não podemos tirar uma foto se você ficar tão mais alto assim do que eu aí vamos eu me arrumo um banquinho aqui ele subiu no banco segurou no meu ombro foi uma foto assim descontraída como se a gente já fosse amigos né e aí eu inclusive Boechat eu trouxe um livro aqui pra você pra te dar de presente porque eu te admiro muito e tudo mais e aí ele pegou o livro abriu né e falou poxa mas é uma bíblia eu falei é uma bíblia eu falei é da bíblia a bíblia é a minha grande inspiração pra todos os princípios que eu todos os programas que a gente construiu e constrói no Traspés e todos os programas que são nacionalmente premiados e internacionalmente premiados estão na bíblia e a bíblia é a minha grande fonte de inspiração desses princípios aí fomos pra entrevista foi uma entrevista muito gostosa né ele é um cara uma pessoa maravilhosa profissional extremamente competente que lamentavelmente nos deixou aí prematuramente e alguém da plateia depois da eu toco tinha um período de perguntas e respostas e falou assim pergunte ao Sandro qual é a inspiração dele pra esses programas e aí o próprio Boechat respondeu eu falei essa pergunta eu não preciso fazer porque antes da da nossa entrevista começar ele me deu um livro de presente e ele me disse que desse livro ele tira toda a inspiração pra todos os programas premiados da Traspés que é a Bíblia Sagrada e aí eu contei alguns desses princípios princípios básicos e elementares como por exemplo André o respeito ao próximo não é nos ensinado isso na Bíblia pra gente aprender e honrar as pessoas e respeitar o próximo a gente não pode respeitar alguém pelo cargo que ela ocupa pela hierarquia que ela tem na organização se é o diretor se é o dono e alguém menos favorecido a gente a gente às vezes não tratar com o mesmo respeito com a mesma honra e com a mesma dignidade como por exemplo a questão do acolhimento a gente ter atenção com as pessoas a gente se preocupar com o bem-estar emocional das pessoas isso não não é gastar dinheiro isso é a boa conversa o olho no olho é você ter empatia é você ter compaixão das pessoas é você saber que em qualquer organização quem entrega são as pessoas quem compra são as pessoas quem vende são as pessoas quem se relaciona com o público são as pessoas quem faz os controles de tudo são as pessoas ou seja é provado cientificamente se você tem pessoas felizes na sua organização pessoas saudáveis emocionalmente pessoas com propósito com a visão elas entregam muito mais elas performam muito mais elas trazem muito mais resultado do que uma pessoa triste do que uma pessoa angustiada ou do que uma pessoa deprimida isso não sou eu que estou falando são os estudos da neurociência então a preocupação com o bem estar da pessoa que afinal de contas é no nosso trabalho que a gente passa 8 horas 10 horas por dia 50 horas por semana às vezes 60 horas por semana e é nesse ambiente de trabalho que você precisa ter saúde emocional que você precisa ter alegria que você precisa ter felicidade que você precisa ter expectativa dos seus sonhos realizados você precisa ter certeza de que a sua família está bem assistida então tudo isso tudo isso é na Bíblia tudo isso está na Bíblia eu não diria que alguns princípios estão na Bíblia todos os princípios estão na Bíblia muito bom muito bom outro patrocinador que nos deixa super orgulhosos é o aplicativo Antor o Antor é a solução ideal para você varejista acabar de uma vez por todas com seus problemas de falta de profissionais seja por absenteísmo ou turnover também para sempre ter o número correto de funcionários nem de mais nem de menos pela Antor você tem acesso a milhares de profissionais que a um clique de distância estarão na sua loja no mesmo dia para fazer serviços que podem ser de uma hora ou mais missões de reposição de mercadorias troca de etiquetas de preços empacotadores shopper de pedidos de e-commerce do iFood etc chega de ter filas enormes chega de ter falta de produtos nas gôndolas e perder vendas por falta de pessoal peça profissionais pelo aplicativo Antor profissionais sob demanda Sandro eu queria fazer duas perguntas para você que vão parecer até antagônicas mas a primeira pergunta é o seguinte você falou sobre a benção do Senhor de fato a Bíblia diz em provérbios que a benção do Senhor enriquece não acrescenta dor você falou que duas pessoas podem no mesmo ambiente com as mesmas competências executarem a mesma coisa e terem resultados assim muito distintos porque um está fazendo de acordo com os princípios de Deus e outro não eu queria perguntar para você sobre esse equilíbrio a benção do Senhor e o meu esforço porque assim alguns se valem do eu sou abençoado então não preciso me esforçar tanto e outros falam não se eu não fizer ninguém vai fazer por mim como você considera isso até onde a benção até onde é o seu esforço então André é a dicotomia que nós carregamos nós pisamos com os nossos pés na terra mas com os nossos olhos a gente pode contemplar os céus ou seja precisamos sim ser intensos no nosso trabalho trabalho é uma dádiva de Deus trabalho é uma forma de adorar a Deus trabalho é algo que Deus nos deixou que logo quando o homem foi criado Deus deu a ele essa ordem para que ele cultivasse a terra antes da queda ou seja não tem nada a ver com a queda então o trabalho assim poxa eu carrego esse princípio com muita seriedade na minha vida eu acho que nós temos que ser intensos no trabalho eu acredito em acordar cedo eu acredito em deitar tarde eu acredito em ser intenso em ser profundo em entregar excelência em estar comprometido com aquilo que você faz em se aperfeiçoar naquilo que você faz em cumprir a sua palavra se você falou que ia entregar o produto ia entregar o serviço que você ia fazer uma visita se você ia enfim eu acredito que Deus se alegra quando existe excelência no trabalho eu cito tudo que Deus faz é excelente você veja lá na transformação da água em vinho naquela passagem tão conhecida que Jesus começa o seu ministério lá nas bodas de Caná ele primeiro sinal que ele faz e a Bíblia diz que aquele vinho que sai das mãos de Jesus quando é provado pelo mestre Sala ali o mestre diz que aquele vinho era muito melhor do que o anterior ou seja Jesus não faz nada que não seja excelente e o nosso padrão não deve ser nada menor do que isso excelência tudo que a gente fizer a gente deve fazer de forma excelente porque a excelência ela reflete a natureza dos céus os céus são excelentes no céu existe excelência então sempre que a gente está se prestando a fazer um trabalho a fazer um serviço a fazer qualquer coisa por mais simples que seja que não carregamos excelência nós estamos deixando de mostrar e de trazer os céus sobre a terra agora o outro lado que você falou é a bênção de Deus é o intangível é aquilo que nós não podemos fazer é a graça é o favor é o milagre que só Deus pode fazer de abrir as portas de te fazer estar na hora certa no lugar certo com a pessoa certa é de cumprir na nossa vida aquilo que está escrito no evangelho de Mateus sobre a vida de Jesus que Jesus crescia em graça e em sabedoria diante dos homens e diante de Deus todos nós precisamos desse versículo na nossa vida nós precisamos crescer Deus te fez para crescer Deus me fez para crescer Deus nos fez a todos nós para crescer e para dar frutos crescer de que forma só diante de Deus não precisamos crescer diante de Deus só diante dos homens também não precisamos crescer diante dos homens e diante de Deus ou seja carregamos esses dois mundos carregamos essas realidades e precisamos nos apropriar de todas as duas muito bom muito bom Sandro e aí a segunda pergunta que parece até antagônica eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do descanso porque assim tem uma parte da minha geração inclusive que ah é propósito e tudo vai cair de mão beijada beleza só que tem uma outra parte da minha geração que descobriu o prazer de trabalhar com propósito e está apregoando aí a torta e a direita que cara você pode sim trabalhar 18 horas por dia de domingo a domingo só que assim a minha geração a galera que está com 30 até 35 40 anos está como uma vela queimando pelos dois lados na sua experiência Sandro como um executivo que esteve à frente da Transpes durante 30 anos e hoje presidente do conselho alguém que de certa forma até mentora e ajuda outras pessoas qual é a importância do descanso o descanso também né André é um princípio bíblico sabe eu posso dizer da minha experiência né mais de 30 anos de trabalho na área executiva da empresa como presidente como CEO eu sempre trabalhei muito mas eu também sempre obedeci ao descante nunca fui uma pessoa de quebrar esse limite que eu entendo que é extremamente necessário eu sou casado também há 35 anos eu tenho 5 filhos eu sempre tirei férias com a minha família final de semana todo domingo eu sempre fui à igreja sempre tive tempo para jogar bola com os meus filhos para fazer um passeio para fazer o outro eu acho que a gente precisa aprender a agendar as nossas prioridades e as nossas prioridades elas não são somente a nossa questão da vida empreendedora e do nosso trabalho é também a nossa família é também a nossa vida individual é também o nosso envolvimento espiritual na igreja eu hoje vejo muitos jovens às vezes eu falo poxa não estou te vendo na igreja falando você não tem ido aos cultos e tal estou trabalhando demais eu chamo essa pessoa para uma conversa sabe procuro esclarecer com ela e mostrar princípios bíblicos para ela porque não é pelo muito trabalho que seremos também abençoados não adianta você achar que trabalhando 18 horas por dia 14 horas por dia de segunda a segunda que o favor de Deus virá não por outro motivo a não ser esse né André que a geração sofre de burnout sofre de estresse sofre de fadiga de insônia porque o excesso de trabalho ele compromete a saúde emocional a saúde espiritual das pessoas tudo na vida é uma questão de bom senso e de equilíbrio como as 24 horas do dia ela carrega em si a sua beleza é o alvorecer é o sol de meio dia daqui a pouco está no poente ali 5 horas 5 e meia 6 horas daqui a pouco cai a noite ou seja por que que Deus criou o dia dessa forma por que que não é o dia de 24 horas com sol a pico lá em cima e sol na nossa cabeça com certeza é para que a gente entenda que o dia tem também o seu ciclo a sua estação né de muito trabalho mas também de descanso de muita comunicação com os outros mas de muita introspecção também de silêncio de ouvir a Deus e eu acho que quando a gente consegue estabelecer esses princípios e essas prioridades na nossa vida e eu sempre procurei seguir isso a gente é o favor de Deus vem sobre nós maravilhoso inclusive no salmo 127 a bíblia diz que se o senhor não fizer né não será inútil acordar cedo grandear o pão de dores dormir tarde e tal se não tiver a benção do senhor meu amigo você vai ralar 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 e o resultado não vai ser tão efetivo exatamente muito bom Sandro nosso tempo já está se encerrando aqui eu tinha tanta coisa para falar mas fica aí já o convite para uma próxima oportunidade para você falar presidência de clube de futebol tem tantas coisas aí que a gente queria ouvir de você mas eu quero só para a gente encerrar Sandro hoje você pastoreia uma igreja local ou hoje você é um pastor que está mais itinerante prega em algumas igrejas como está a sua vida eclesiástica hoje André hoje minha vida eclesiástica eu profissionalmente eu sou presidente do conselho do grupo de empresas familiares que a gente tem grupo de transpers que não é só transpers nós temos outras empresas também então como presidente do conselho é evidente que você já não tem aquela atribuição executiva de estar todo dia ali no escritório fazendo aquilo que um executivo faz e precisa fazer e dar mais liberdade na minha agenda então eu sou pastor aqui em Belo Horizonte da igreja Lagoinha Vila da Serra Lagoinha tem várias igrejas em Belo Horizonte no Brasil e no mundo são mais de 500 igrejas aí no mundo afora e eu sou então um dos pastores tenho meu filho mais velho Lucas meu filho Daniel meu filho santo também são pastores e eu também tenho essa essa liberdade né de pregar em outras igrejas agora mesmo em função do lançamento do meu livro a minha agenda está um pouco mais carregada tem várias várias viagens aí marcadas vários convites de amigos de pastores para falar um pouco sobre isso sobre o meu livro falar um pouco sobre esses princípios para empresários para empreendedores para igreja então eu faço os dois né eu sempre estou pelo menos dois domingos por mês na minha igreja aqui local e os outros dois domingos eu procuro atender esses convites aí que chegam aí das igrejas dos amigos dos pastores dos colegas inclusive se alguém tiver me ouvindo você e querer me convidar vai ser um prazer conhecer a sua igreja né e poder compartilhar um pouco do meu testemunho da minha história com todos vocês tá bom depois André você deixa aí o meu número meu contato meu e-mail para tudo tá bom que benção Sandro muito obrigado o link do livro do Sandro pessoal para quem está ouvindo está aqui na descrição tá o valor das pessoas um livro sobre gestão humanizada para você gestor para você CEO para você empreendedor esse livro vai fazer completamente a diferença e você ouviu aqui da boca do próprio autor todos os princípios são baseados nas escrituras sagradas na bíblia e o sucesso da vida do Sandro vem de honrar esses princípios Sandro muito obrigado meu irmão foi uma honra receber você aqui uma honra ouvir um pouco da sua jornada e ficar à vontade para deixar uma mensagem final para o nosso público poxa André o prazer foi meu muito obrigado a você por poder participar do seu podcast eu espero de alguma forma poder ter contribuído e inspirado todo o seu público e uma mensagem final é que vale a pena a gente servir a Deus vale a pena a gente andar em obediência aos seus caminhos vale a pena a gente andar em alinhamento com aquilo que os céus falam para a nossa vida que no tempo oportuno com certeza a colheita virá e a colheita será maravilhosa então permaneça firme permaneça fiel permaneça sendo persistente sendo resiliente que os céus vão se abrir sobre a sua vida amém amém para quem ouviu até agora e não é inscrito no nosso podcast aproveita agora se inscreve e nós nos vemos na próxima terça-feira até mais a próxima terça-feira